Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conhecer o Bosque da Freguesia, que é uma área verde de preservação ambiental na região de Jacarepaguá. Essa entrada aqui é entrada pela Tenente-Coronel Munir de Aragão. Vamos entrar aqui e logo de início a gente tem um bicicletário, já tem uma placa aqui de avisos. Chegar mais perto aqui para mostrar, já tem um informativo aqui, tá vendo? Aqui pessoal, as trilhas. Como a gente vai fazer o sentido anti-horário, vamos começar pela Pau Brasil, aqui ó, tá vendo? Depois a Figueira, a BenTV, a Sabiá e a Caxingueli. Então pessoal, vamos começar aqui ó, vamos para a direita, vamos fazer a trilha Pau Brasil primeiro. Essa trilha, pessoal, tem 635 metros. Vamos acelerar um pouco o vídeo aí. Para você que procura uma opção de caminhada e corrida, o Bosque da Freguesia é uma excelente opção para quem quer caminhar, correr, perto da natureza. Parque sensacional, pessoal. Muito bem cuidado, tem guarda municipal. A gente passou pela guarita lá na frente. Tem uma outra entrada, que é pelo Rio Shopping, no caso nem é mais esse nome. O nome mudou, vou botar na tela para vocês. Então, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se inscreva no canal. 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 Essa aqui é a trilha Figueira. É uma trilha central. Ela corta aqui o bosque. Aqui, nesse parquinho, o pessoal faz exercícios. As famílias trazem as crianças, fazem piquenique. É bem legal. A quadra poliesportiva. Olha, o campo de futebol aqui, o site. Desse lado aqui é a administração, tá vendo? Aqui, agora, vai começar a trilha Figueira. Ela tem 235 metros. Vamos acelerar de novo. Aqui, pessoal, não pode andar de bicicleta. Não pode andar de bicicleta. É só caminhada ou corrida. Prática de exercício físico aqui, como futebol, basquete. Então, só quem pode andar com bicicleta aqui são os guardas municipais. Na hora que eles vão fazer a ronda, eles fazem de bicicleta. Inclusive, na hora de quando o parque está para fechar, eles fazem uma ronda de bicicleta, avisando o pessoal que o parque vai fechar. Agora aqui, a gente está chegando no fim. Está vendo aqui, pessoal? Aqui termina a trilha Figueira. Está vendo aqui a plaquinha? Vamos fazer a trilha Bentivir. Agora a gente vai entrar aqui. Essa trilha tem 394 metros. Vamos lá. Aqui, pessoal, eles colocaram alguns avisos aqui para tomar cuidado com as raízes, né? Porque vem muita gente aqui caminhar. Então, tomar cuidado com as raízes para não tropeçar aqui. Vamos acelerar de novo aí. Tchau. 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 Agora aqui, ó. Finalizando agora a trilha Bentivir. Está vendo aqui, pessoal, a gente veio dali, certo? Aqui, ó. A gente entrou na trilha Bentivir por esse lado e saímos aqui. Está vendo? Agora vamos continuar aqui. A gente vai fazer mais um... Vai começar mais um pedacinho de trilha, que é a trilha Sabiá. Essa aqui tem 580 metros. Vamos seguir em frente aqui. Vamos seguir. Vamos seguir. Vamos acelerar um pouco mais, gente. Vamos, gente. Vamos seguir. Tchau, tchau. 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 procura um local tranquilo uma área verde onde você possa se exercitar fazer uma caminhada correr fazer seu exercício físico esse é o local se você mora na região de Jacarepaguá esse é o local agora aqui ó pessoal tem acessibilidade entendeu a cadeirante aí nesse caso foi como eu falei anteriormente vem pelo shopping estaciona no shopping e pega a entrada que tem pelo estacionamento do shopping aqui ó você tem acesso a vendo esse lado aqui ó é o estacionamento do shopping você vindo por aqui você vai descer essa escadinha tá vendo e aí você vai fazer seu exercício tranquilo bom pessoal é isso local área de preservação ambiental pessoal muito bem cuidado muito arborizado para você que quer fazer exercício físico caminhada corrida estar com a família fazer um piquenique jogar um futebol enfim esse é o local perfeito se você é da região de Jacarepaguá aqui é o local perfeito é isso gente espero que vocês tenham gostado até a próxima e aí A CIDADE NO BRASIL